E aí galera, beleza? Aqui é o Durizio trazendo mais vídeo pra vocês. Hoje eu vou ensinar como encontrar o número do e-mail no celular Android. Todo smartphone vem com o número do e-mail, que é a identidade de equipamento móvel internacional, né? Caso o seu telefone seja roubado, né? Espero que nunca seja, né? Você pode entrar em contato com o seu provedor de serviço de telefonia, né? E o provedor usará o e-mail para bloquear o seu telefone, né? É muito importante ter esse número aí em mão, né? Quando acontecer algo do tipo. Então vamos lá pro vídeo, já deixa aquele gostei, inscreva-se no canal aí e vamos lá. Então galera, vamos aqui no celular. Eu estou usando o Moto G6 aqui, né? E vamos lá. Vamos aqui na opção do touch, né? Vamos puxar aqui pra cima e vamos na opção aqui configurar. Ou configurações, né? Depende do celular de vocês. Beleza? Vamos abrir ali. Ok. Abriu um monte de menuzinho aqui e vamos lá pra baixo. Vem lá no final. E vamos achar a opção de sistema. Vamos clicar nela. Ok. Chegamos aqui. Nós podemos vir aqui em sobre o dispositivo. Já na primeira opção aqui. Vocês clicam ali. Beleza. Estamos aqui na opção sobre o dispositivo, né? E vamos aqui pra baixo até achar o e-mail, né? Beleza. Tá aqui o e-mail sim 1 e e-mail sim 2, né? Ou vocês batem um print, né? Ou escreve a caneta mesmo e deixa em algum lugar protegido, né? Caso aconteça um roubo, né? Vocês tem como bloquear pelo menos o celular, né? Ok. Vamos ir pela opção mais fácil, né? Vamos aqui. Vamos na opção de telefone aqui, né? E vamos aqui na opção de discar telefone. Ok. E aqui nós vamos escrever um códigozinho do celular. Que é asterístico, jogo da velha, 06 e jogo da velha. Beleza. Não precisa clicar nada que ele já vai mostrar informações do dispositivo. Vai estar aqui o e-mail 1 e o e-mail 2. E o número da série também está aqui embaixo. Muito bom. Então, recomendo vocês imprimirem isso aqui e deixar guardado em algum lugar. Caso um dia aconteça um roubo, como eu falei, vocês podem bloquear o celular, né? É só ir lá no provedor de vocês. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Valeu!